A Fazenda, da expectativa para a realidade. Gui foi eliminado. É um a menos. O jogo esquenta. Parei de dar ibope pra doido. A rivalidade aumenta. Quer pra guerra? Não pra guerra. Agora são sete peões, em busca do prêmio de dois milhões de reais. Hoje, logo após Fidas em Jogo. A Fazenda. E em outubro, Fã 2011. Tá na Record, tá com o Brasil. Tchau, tchau.